Com 23 anos ao serviço da indústria e 6 anos com a certificação ISO 9001, a marca Embal especializou-se no fornecimento de soluções de impressão de etiquetas de código de barras, codificação industrial e equipamentos auxiliares. É fabricante de etiquetas autoadesivas com e sem impressão e a única empresa em Portugal a cortar as fitas de impressão para as impressoras de etiquetas. Com a marca Embal, o cliente só tem um fornecedor.